Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Como Faço. Hoje vou preparar um bolo de maçã e chila. Os ingredientes que eu gosto, muito simples de fazer este bolo, eu já estou aqui a untar uma forma com caramelo, estão a ver? Eu dou os ingredientes já em seguida, mas precisava fazer isto primeiro, vou precisar de 4 maçãs, as minhas não são muito grandes, eram as maçãs médias, por isso utilizo 4, se forem grandes utilizem só 3, vou precisar de sumo de limão, eu vou já pôr aqui, reparam que as maçãs estão cortadas com a casca, com a pele, estão a ver? Eu vou já pôr aqui um bocadinho de sumo de limão para não ficar o preto oxidado, eu também tenho aqui cortadas as lâminas, estão a ver, laminadas, assim, vou meter assim um bocadinho, estas já estavam a ficar um bocadinho escuras, reparam também que estas aqui não têm em casca, as cascas estão aqui, estão a ver que eu vou utilizá-las, sim, como ouviram, eu vou utilizar estas cascas, vou também precisar de farinha, são 300 gramas de farinha, vou precisar de açúcar, tenho 150 gramas de açúcar, vou também pôr fermento em pó, tem 2 colheres de chá, vou precisar de 200 ml ou 1 copo, estão a ver, o copo não é muito grande, não está cheio, 200 ml de óleo, e tenho aqui, tenho aqui, chila, ou gila, depende dos sítios onde estejam, eu digo chila, mas eu sei que há muita gente que chama gila, e vou precisar também de 4 ovos, 4 ovos inteiros, vou fazer isto no liquidificador, muito rapidinho, vocês vão ver, como sempre, eu procuro fazer receitas simples e acessíveis em dinheiro, que não fiquem muito caras, vou vos dizer também, se não encontrarem a chila, não faz mal, façam só com os outros ingredientes, isto é porque eu gosto muito de chila, é um dos meus doces preferidos, e por isso gosto de pôr nos meus bolos. vou então começar com a receita, outra coisa, eu sei que foi assim um bocadinho trapalhona a dizer os ingredientes, mas embaixo dos meus vídeos sempre, têm os ingredientes traduzidos em 5 línguas, para vocês verem com o tempo, está bom? então, vou precisar de a forma com o caramelo, esta maçã que está laminada, eu vou, vamos ver, assim, isto vai ficar tipo uma tarte tatã, sem ser tarte tatã, que é aquela tarte, que é feita ao contrário, mas esta vai ficar muito, muito boa, eu já provei, eu já fiz, isto não é uma tarte, é um bolo, assim, já está aqui, estão a ver, assim, não precisa ficar muito, muito perfeito, isto é cá para casa, vou então começar a receita, vou pôr a maçã aqui no liquidificador, vou meter também as cascas, que são as cascas desta maçã, muito bem lavadas, como sabem, assim, vou juntar também os ovos, os 4 ovos, e vou juntar o óleo, vou triturar isto tudo, e já volto em seguida, eu parei agora o meu liquidificador, porque me lembrei que não pus o açúcar, pois é, e acontece, um esquecimento, vou então pôr as 150 gramas de açúcar, já estava quase tudo batido, mas ainda vai a tempo, e vou continuar a bater mais um bocadinho. Já aqui estou com a massa batida, fica assim com um bocadinho de maçã, que é da casca, e vai ser muito agradável, quando estamos a comer, assim, agora vou pôr a chila, caso não tenham, não ponham, começam logo a pôr a farinha, mas eu vou juntar aqui a chila, estão a ver, isto é mesmo, uma guloseima, da minha parte, eu sou muito bolosa, eu gosto muito, gosto muito de chila, talvez em certos países não tenham, não consigam, mas podem pôr, por exemplo, um doce de abóbora, fica diferente, assim, vamos, vou desfazer assim um bocadinho, vai ficar tão bom, eu sei porque eu já fiz esta receita, mas na altura que fiz, não consegui filmar, porque estava aqui com gente, muita gente estava a fazer barulho, estávamos todos aqui em família, e não fiz, vou então pôr o fermento, as duas colheres de chá de fermento, na farinha, assim, e vou então pôr a farinha, vou passá-la pelo coador, ou na peneira, como dizem os meus amigos brasileiros, estamos sempre a aprender, não é? Eu vou pôr assim, para vocês verem melhor, assim, queria mandar um beijinho muito especial, eu falei agora nos meus amigos brasileiros, nas pessoas, nas pessoas que me seguem, que seguem o meu canal, queria mandar um beijinho para a Joyce, eu sei que é uma assídua do meu canal, ao Carlos Roberto também, à Thais, tenho muita gente, muita gente que me segue, comecei há pouquinho tempo, e sei que que estou a fazer companhia, vamos assim dizer, vou assim dizer, estou a fazer companhia a essas pessoas, e é com muito, muito gosto que faço isto, eu como vos disse, ou penso que vos disse, eu comecei a fazer bolos porque deixei de fumar, e foi fumadora durante muitos, muitos anos, e e deixei de fumar, e para me entreter, comecei a fazer bolos, mas eu adoro fazer isto, gosto muito, muito, muito de fazer isto, e é muito melhor que ao cigarro, bastante difícil, de deixar de fumar, mas foi uma opção, e a minha sobredo agradece, estão a ver, eu já deitei a farinha toda, eu queria pedir desculpa, porque os meus vídeos nem sempre são da melhor qualidade, Houve alguém que me disse que não tenho muita qualidade nos meus vídeos, eu sou amadora nisto, mesmo nos bolos sou amadora, não sou profissional, eu faço os meus vídeos sozinha, optei por não mostrar muito a minha cara, porque acho que não é necessário, quando for necessário eu mostro, já tenho vídeos que tenho a cara, para as pessoas que dizem porque é que eu só mostro as mãos, mas acho que o mais importante está aqui, é isto, é os produtos, é os bolos que eu faço, as doçarias que eu faço, mas mostrarei a cara, quando for necessário, e pronto, peço então desculpa, por às vezes não serem de qualidade, mas eu faço isto sozinha, sabem, tenho a câmera aqui ao meu lado, e pronto, eu vou fazendo, vou parando, e demora bastante tempo, é verdade, mas pronto, eu faço com muito gosto, e faço para que vocês, consigam ver da melhor maneira possível, peço então desculpa por isso, a minha massa já está batida, estão a ver, não foi difícil, vou então pôr, na forma untada com caramelo, estão a ver, assim, como tem fermento, não convém que a forma esteja cheia até cima, está bom, se não vai virar e a pena, não é? Olhem só a textura, se ficar como o outro que fiz, vai ficar muito fofinho, muito fofinho mesmo, agora, vou pôr no forno, que está pré-aquecido, a 180 graus, cerca de 50 minutos, o meu bolinho de maçã e de chila, já está pronto, cozeu, assou, melhor dizendo, 55 minutos, eu fiz o teste do palito, o cheirinho aqui em casa, é muito bom, como tem caramelo, tem que se desenformar ainda quente, não a ferver, a minha ainda está um bocadinho quente, mas, olha, olha isso, já, tem que estar, não pode estar fria, porque o caramelo, fica, fica duro, e depois não vai sair, não é? Ou então, opa, vocês deixem esfriar um bocadinho, e depois façam como eu, a minha está quente, vamos lá ver se isto não vai partir, opa, acho que já caiu, opa, 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 he he, olha só falta aqui, olha que giro que está, que bonito, só falta aqui um bocadinho, estão a ver de maçã, que ficou aqui, e eu vou pôr, que delícia, parece que está muito fofinho, e eu vou só fazer uma fotografia, como sabem que eu tenho, tenho uma página também no meu Facebook, e gosto de mostrar o bolo, olhem que bonito, vou fazer uma fotografia, e volto já em seguida, para mostrar como ele está, já estou de volta novamente, está aqui o meu bolinho, eu estou muito contente, olhem só, está muito bonito, não está? Se estiver de bom, como está de bonito, estou, fico felicíssima, vou então partir, fazer a prova dos nove, como eu digo, eu estou a fazer devagarinho, estou a partir devagarinho, porque ele ainda está quente, devia esperar um bocadinho, para que ficasse frio, mas eu vou, apetece-me já, mostrar como é que está, porque eu sei que vocês gostam de ver, partiu a colar um bocadinho, mas não faz mal, olhem só, delícia, e eu vou pôr aqui, olhem, olhem a textura que ele tem, olhem, conseguem ver, está fofíssimo, está fofíssimo, olhem, eu vou provar, não vou resistir, nem sei se vocês estavam a ver bem, vou provar, vou provar, uma delícia, sabem o que eu sinto, aquele ácidozinho de limão, com a maçá, com o açúcar da maçá, está um verdadeiro espetáculo, está muito, muito bom, como veem, foi uma receita simples de fazer, como eu costumo fazer, vou vos mostrar, olhem, olhem só esta fofura, estão a ver, muito fofinho, se gostarem do meu vídeo, metam um like, um goste, um joinha, um me gusta, como queiram, divulguem os meus vídeos, ajudam-me a crescer, aqui neste cantinho, como eu digo, que é meu e também vosso, inscrevam-se, se não estão inscritos ainda, e partilhem, partilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares, e já está, voltámo-nos a ver, proximamente, um beijinho para todos, para aqueles que eu disse há pouco, e para aqueles que me seguem, e até breve, um beijinho então.